Ei Lucas, você tá gostando da piscina, filho? Ai que feliz, que feliz mamãe! Cadê a Boogie? Ai que gostoso, Nelly! Ei Nelly, Lucas, você gostou da piscina, filho? Lucas, ei Lucas, você gostou da piscina? Lucas, eu tô... Ei? Ah! 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 Ai que feliz! Que bagunça, neném Que bagunça Ela tá muito quente hoje, mamãe Ainda bem que eu tenho essa piscina muito legal Tata 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 Tata